Olá, vamos observar aqui os dados de produção e vendas da Prio referentes a março de 2024. Eu coloquei aqui na planilha alguns números para a gente observar e fazer algumas estimativas. Vamos comparar aqui primeiro fevereiro de 2024 e março de 2024. Nós tivemos aqui a produção diária, um aumento de 4,1% de 82.813 para 86.227. E as vendas aumentaram 8,7% de 2.483 para 2.698. Considerando aqui um Brent médio de 81,72 em fevereiro e aqui em março 84,67, 3,6% a mais. Daqui para baixo são estimativas que eu estou fazendo, ok? Não são números oficiais, são apenas estimativas. Com isso, teremos aqui vendas de 202.957 em dólares para 228.487, um aumento de 12,6%, considerando um dólar médio aqui um pouquinho maior, 0,4% a mais. Mas teríamos aqui em fevereiro um resultado de 1,006,000 e aqui para março 1,138,000. Um aumento de 13% aqui em fevereiro para março de 2024, ok? Vamos ver aqui então, comprando agora um T23 com um T24 base anual aqui. A produção diária aumentou 44,7% de 61.000 para 88.326 e as vendas de 7.290 para 7.591 aqui, um aumento de 4,1%. Considerando um Brent de 81.17 para 81.85, um leve aumento de 0,8%, teremos aqui o resultado de 591.794 em um T23 para 621.323 em um T24, um aumento de 5%. Considerando um dólar médio 4,7% menor, teremos aqui uma leve variação positiva de 0,05% do um T23 para um T24 de 3.075,000 para 3.076,000. E aqui do 4T23 para um T24, uma queda de 11,9% na produção, diária de 100.308 para 88.326. E as vendas, menos 9,4% de 8.375 para 7.591. Considerando aqui um Brent 1% menor de 82.69 para 81.85, teremos aqui o resultado de 692.507 no 4T23 para 621.323 em um T24, uma redução de 10,3% e uma leve redução aqui também no dólar médio de 4.95,26 para 4.95,18. Com isso, fecharia aqui uma redução de 10,3%. Lembrando que a empresa pode utilizar um Brent menor e o dólar também pode não ser o mesmo aqui, ok? Pode ser menor também. Então, observando estes fatores todos aqui, apenas uma projeção aqui com base na produção e com base nas vendas, poderemos ter uma queda aí do 4T23 para um T24, ok? Vamos ver o gráfico aqui. A Priio, desde aqui 2023, dia 2 de janeiro, R$36,76. E aí passou a subir mais aqui a partir do mês 7, engatando uma alta aí com a Selic caindo também. E ela vem se mantendo aqui nestes patamares, nesta faixa aqui, né? De R$45,00, R$46,00 aqui. Mínimas aqui nos R$41,00. E aqui está nas máximas mais recentes, nos R$50,00. Observando aqui o Brent. O Brent está mais forte aqui a partir de fevereiro. Está agora nos R$90,00 aqui. Interessante, né? Observando aqui o Brent contra a Priio. A gente vê que a Priio tem tido uma performance aí superior em relação ao Brent, né? A Priio aqui e o Brent aqui, hein? Vamos ver aqui, ó. Desde o comecinho de 2023, lá nos R$77,00 aqui o Brent. E aí teve altas aqui até o mês 9, R$96,00, R$97,00 ali. E a Priio vem se mantendo bem mais constante, né? Aqui a partir do mês 7, o Brent oscilou bastante para baixo aqui a partir do mês 9. Porém, a Priio vem se mantendo aqui bem mais constante, né? Considerando aqui R$50,86,00. Vamos ver aqui os indicadores, como é que eles estariam com estes números, ok? Considerando aqui um lucro por ação últimos 12 meses de R$5,81. Valor da ação aqui utilizado para os cálculos R$50,88. O PL estaria em 8,76. Um PL bom aí, abaixo de 10. Tudo certo. PSR 3,81. PSR um pouco elevado aí, porém sempre observar, né? O setor como um todo aí, eu já fiz um vídeo explicando o PSR e utilizando as empresas aqui do segmento como exemplo. PVP 3,27. Um PVP um pouco elevado, porém sempre observar aí a média histórica da empresa, né? E o PL aqui está bom também. Valor patrimonial por ação, R$15,56. Estamos pagando R$50,88 por uma ação que vale R$15,56, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 227% a mais. Eu acho o PSR um pouco elevado, o PVP um pouco elevado, porém a empresa entrega bons resultados, né? O PL aqui, 8,76. Um PL bom, um PL saudável. Então, desde que ela continue entregando bons números, receita crescendo e lucro crescendo, obviamente, e mantendo um PL saudável aí, tudo certo, né? Mas precisa continuar entregando, mesmo porque tem um retorno sobre o patrimônio líquido excelente aqui, ó. 37,3%, hein? Acima de 15% é um retorno bom. E o retorno aqui da Prio está excelente. Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à produção da Prio. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.